O uso medicinal da planta cannabis vem se mostrando cada vez mais eficiente no tratamento de diversas doenças. Um projeto de lei que tramita na Câmara pretende instituir a política municipal de uso de produtos de cannabis para fins medicinais. Está em tramitação na Câmara Municipal de São Paulo um projeto de lei que pretende ampliar o acesso ao uso da cannabis medicinal em pacientes com transtornos e outras doenças. Esse projeto é de autoria do vereador doutor Adriano Santos do PSB que está aqui ao meu lado. E vereador, esse projeto na verdade ele quer instituir uma política municipal do uso dessa cannabis medicinal. Explica para a gente. Exatamente. Eu faço uso do cannabis medicinal há praticamente cinco anos, me ajuda muito. Hoje a gente descobriu que são várias patologias que ele ajuda. Inclusive, nós fizemos a primeira conferência municipal e aqui eu fiquei sabendo que até na odontologia ele já tem ajudado. Então, a gente precisa colocar isso para que a população tenha acesso, principalmente a população mais carente. O remédio, ele não é tão caro, custa entre 250, 280 reais. Mas, para você conseguir uma receita médica é um absurdo. Eu, por exemplo, gasto mais ou menos de 400 a 500 reais quando eu preciso passar no médico para eu pegar uma receita. Se a gente tiver os médicos dos CAPS qualificados para fazer a receita gratuita, nós vamos atingir praticamente toda a população das periferias. Nós sabemos que tem muitas, muitas crianças hoje precisando disso, as pessoas com depressão, síndrome do pânico, espectro autista, que é uma coisa hoje que a gente vê. Tem muitas crianças nessa situação. Então, a gente quer espalhar isso para as periferias da cidade, capacitando os médicos que estão nos CAPS para a gente poder atingir isso. Se essa receita a gente conseguir qualificar e ela for gratuita, o medicamento a gente sabe que eles vão conseguir e aí a gente vai dar um passo importante nessa medicina alternativa que nós temos hoje. Vereador, muito obrigado. E para saber mais detalhes a respeito deste projeto e também conhecer outros que estão em tramitação aqui na Câmara, acesse o nosso portal sãopaulo.sp.leg.br.